Meu nome é Nilcimar Maria Silvestre dos Santos, tenho 44 anos, sou do estado do Rio de Janeiro. A MAC foi criada para empoderar mulheres, foi criada para dar oportunidade a essa mulher. Porque a mulher vítima de violência doméstica, ela se torna uma mulher muito solitária, ela não divide com a outra o problema dela. E quando a gente dá uma iniciativa, a gente incentiva essa mulher a ter a coragem de gritar eu não quero mais isso para a minha vida. Meu nome é Rosemary Santos Oliveira Souto, eu moro aqui em Palavra, da Paraíba, eu sou casada, tenho uma filha chamada Rebeca. A gente tem uma associação que chama Centro de Cidadania das Mulheres, onde desde 2006 a gente tem um trabalho com as mulheres da comunidade. Dentro dessa associação temos grupos de mulheres que beneficiam a fruta nativa. E aí a gente faz a popa do umbu, do caju, da acerola, da manga e do maracujá. A gente é uma comunidade muito grande, e tem muitas mulheres que não tinham uma renda. Então a gente criou essa associação para que as mulheres tivessem cursos, pudessem vender a popa, aprender a fazer doces, fazer costuras, aprender manicure. E aí elas iam ter uma renda, elas iam poder trabalhar e ter a autonomia tão sonhada que a gente almeve. Meu nome é Junday Nogueira, eu tenho 42 anos, sou casada com o Márcio. Vivo nessa comunidade de trabalho aqui, tem 12 anos. E uma vez uma criança bateu na minha porta me pedindo pão 10 horas da noite. Então isso me motivou a ir atrás, eu falei assim, eu não quero ver isso mais. O projeto Romper, no primeiro momento, ele acolhia crianças. E agora nós começamos a acolher as famílias. Hoje a gente consegue atender 57 crianças e 17 famílias. Por enquanto a gente quer expandir isso. E agora nós começamos a acolher as famílias.